Salve senhoras e senhores, você está nos estúdios de Nabancada Unboxing e hoje trazendo aqui um conteúdo muito interessante. Você já se perguntou aí por que algumas metralhadoras suporte mais icônicas da história como a Bren, a Bar, a RPK ou a FAP tem uma capacidade de munição relativamente baixa? O que será que está por trás dessa escolha de design? No vídeo de hoje nós vamos mergulhar na história dessas armas lendárias e entender o motivo dessa característica aparentemente incomum. Então fica ligado. Para entender a escolha de design precisamos voltar no tempo. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra Fria e nos conflitos subsequentes, as armas de suporte tinham um papel crucial no campo de batalha. Entre essas armas encontramos verdadeiras lendas como a metralhadora Bren, o Browning Auromatic Rifle ou simplesmente Barr, a RPK soviética e o fuzil automático pesado, o FAP. Essas armas foram desenvolvidas para proporcionar um apoio de fogo preciso e eficaz, mas ao contrário do que se espera de uma metralhadora, elas tinham uma capacidade de munição relativamente baixa. Então por que será que essas armas tinham uma capacidade de munição tão limitada? Bom, a resposta envolve uma combinação de fatores técnicos e táticos. O primeiro deles é controle de calor e confiabilidade. Menos munição por magazine significa menos calor gerado e num campo de batalha, armas superaquecidas podem ser fatais para quem a usa. O segundo fator é equilíbrio e portabilidade. Imagine carregar uma arma pesada por horas. Agora imagine se essa arma estivesse um magazine gigante. Não seria nada fácil de manusear, certo? Magazines menores tornam essas armas mais leves e fáceis de manejar. O terceiro é o papel tático. Essas armas foram projetadas para fogo controlado e preciso, não para despejar munições sem parar com umas metralhadoras pesadas ou médias. Quarto, logística e simplicidade. Magazines menores eram mais fáceis de carregar e trocar em combate, o que poderia ser a diferença entre vida e morte numa situação de troca intensa de tiros. O quinto fator é o projeto e era de desenvolvimento. Essas armas foram projetadas em uma época em que o foco era a precisão e a durabilidade, e as limitações tecnológicas também influenciaram. Bom, senhoras e senhores, agora que você entendeu o porquê, vamos dar uma olhada em cinco exemplos dessas armas icônicas. Metralhadora Bren, usada pelos britânicos na Segunda Guerra Mundial. A Bren tinha um magazine de 30 cartuchos. Metralhadora Barr, Browning Automatic Rifle. O famoso Barr era usado pelos Estados Unidos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Utilizava um magazine com 20 cartuchos. O FAP, fuzil automático pesado. A versão peruana do FN-FAL, conhecida como FAP, também operava com um magazine de 20 cartuchos. Aí vai uma observação em que no Exército Brasileiro existe uma versão do FAP, fuzil automático pesado, que opera também com um magazine com capacidade para 40 munições. Metralhadora ZB-VZ-26. Essa metralhadora de origem Tchecoslováquia, que inspirou a Bren, tinha um magazine de 20 cartuchos. Bom, senhoras e senhores, e não podemos esquecer também da metralhadora RPK, criada pelos soviéticos durante a Guerra Fria. A RPK utilizava um carregador curvo de 40 cartuchos, mas apesar de ter um pouco mais de capacidade, ainda mantém a ideia de ser uma arma de apoio portátil e de fácil manuseio. Mas e hoje, senhoras e senhores? Essas armas ainda estão em uso? A maioria dessas armas foi substituída por modelos mais modernos, mas algumas, como a RPK, ainda são amplamente utilizadas. A RPK, por exemplo, ainda é utilizada por várias forças armadas ao redor do mundo, incluindo o Exército Russo e outros países que utilizam armamento soviético. Já o FAP pode ser encontrado em algumas forças armadas da América Latina, como por exemplo no Brasil. As outras, como por exemplo a Bren e a Bar, são mais comuns em museus ou coleções históricas. Bom, senhoras e senhores, essas armas, com seus designs únicos e histórias ricas, nos mostram como a necessidade de combate e a tecnologia evoluíram ao longo do tempo. Apesar de sua capacidade de munição aparentemente modestas, elas desempenharam um papel importantíssimo em alguns dos maiores conflitos da história. Bom, aproveita para deixar nos comentários aqui qual dessas você mais gosta e qual delas você sugere para um review completo. E lembrando que, com exceção do modelo FAP, todas elas você pode encontrar uma versão Airsoft. Bom, senhoras e senhores, dentre esses modelos apresentados aqui no vídeo, existe um que se destaca, que é o RPK. Ele e o seu icônico Magazine Laranja. Agora, se você quer saber o porquê da coloração desse Magazine, clica nesse vídeo aqui. Te vejo lá e na bancada do Box. Tchau!